Vamos lá! Vai ficar show! Barbearia do Pão É o nosso amigo Barbearia do Pão É feito de frigo Barbearia do Pão O Barbeiro da Confeitolândia Versão Brasileira Back Studios Eu preciso desse emprego Já faz tempo que eu tô atrás dele É o que eu sempre sonhei pra mim Essa entrevista é a minha última chance Acho que vou me atrasar pra essa entrevista Pisa fundo, cara! Tá bom! Não acredito! Todo meu esforço foi em vão Isso não é nada justo! Coitadinha! Eu não posso aparecer na entrevista desse jeito Tá tudo acabado Esforçou demais pra desistir Quem é você? Esse cabelo não tá bom Vamos começar do zero Mas não temos os materiais O que eu vou fazer? Como é que isso vai ajudar? Doce chantilly Eu me sinto leve Eu sou um novo bolinho É como se eu tivesse saltitando em nuvens de marshmallow Nossa! Eu nunca me senti tão estilosa Com esse terno você vai ser promovida Está na hora de superar obstáculos Só falta um detalhe Que maneiro! Agora ela parece até uma executiva O pão é demais Não acredito! Eu sou outra pessoa Obrigada! Muito obrigada! Espera! Qual é o seu nome, senhor? Hã? Barbearia do bão? Trabalhos externos custam cem mangos Não precisa agradecer Ele é uma lenda! Uau! Eu daria tudo pra ganhar dinheiro como ele Ele tem o monopólio do setor, cara Então esse é o cara? Bom! O penteado ficou incrível! O senhor é mesmo o melhor da cidade! Ô pão! Eu te desafio a um duelo de barbeiros! O que tá falando? O senhor conhece esse garoto, Mestre Pão? Não, é a primeira vez que eu o vejo Mestre Pão, eu vou te derrotar e me tornar o melhor barbeiro que a cidade já viu! Ele é o melhor da cidade! Você acha que pode superá-lo? Ele não sabe com quem tá lidando! Acham que eu tô brincando! É isso aí! Foi bem impressionante, né? Os ângulos estão errados, a largura também O corte não ficou retinho Quê? Como é que é? Wilk, traz uma melancia pra gente Tá, Mestre Pão Faz tempo que eu não me mostro, isso vai ser legal Hum! Oh! Chacacá! Hihihi! Hum! Uau! Como ele fez isso? Isso! Uau! O senhor nunca deixa de me impressionar! Olha, por que você não vai ver os desenhos, garoto? Gilson, você vai ter que praticar antes de nós competirmos Ah! Você vai ver! Eita! Que garotinho esquisito! Hum! 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 O que que aconteceu? Ai! Não aconteceu na dica de nada Ninguém pichou o seu lindo cartaz, Mestre Pão Como é que é? Hum! Pão feio? Hum! Tudo bem, depois isso sai Não picharam só o cartaz Tem rabiscos ali Pão mofado! Não gostamos do pão! Pão passado! A pessoa tava empolgada Ah! Quem fez isso? Vai pagar caro! Ah! Ah! Hihihi! Hihihi! Alguém vai virar faralo! Oh! Não! Ah! Senhor! Deixa eu te ajudar a se acalmar um pouco! Volta aqui, seu biscoito sem sal! Você não me pega, seu pão dormido! Ah! Pera aí! Deixa comigo, senhor! Ah! 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 Uau! Ah! Eh! Por que você pichou a minha barbearia? Me solta! Eu vou te ensinar a ter modos! O aluguel está atrasado há três meses! Então espera que eu esqueça, não é? Ah! Hihihi! Pai, você tá bem? Deixa ele em paz! O aluguel precisa ser pago em dia Tá bom, eu pago, agora vou embora É sério mesmo? Como se eu não vejo entrar nenhum cliente na sua barbearia? Eu vou pagar Quando eu vencer o Mestre Pão, os clientes virão a nossa barbearia O pão? Por que o Mestre Pão iria competir com um garoto como você? Cai na real, garoto A barbearia do seu pai já era Os seus sonhos não servem de nada Eu aceito o seu desafio Nos vemos em uma semana Que o melhor carboidrato vença Peraí, esse aí é o Mestre Pão? Muito bem, agora pratica Porque eu não vou pegar leve com você Eu sugiro que você pense no que vai fazer depois da derrota Você não sabe se eu vou perder Ah, Wilk, quantas vezes já me desafiaram? Então, o senhor já foi desafiado 900 vezes e ganhou todas elas Quer saber, até agora ninguém da Confeitolândia conseguiu me derrotar Mas há uma forma de ajudá-lo Eu posso perder de propósito Mas isso atrapaça Eu quero merecer a vitória Não pode ser orgulhoso Não se quiser salvar a barbearia do seu pai Acho que não vai fazer mal perder só uma vez Aí você vai ganhar reputação e vai conseguir ajudar o seu querido pai Pão, eu vou vencer Bem-vindos ao primeiro desafio da barbearia do Pão Estamos prestes a ver um espetáculo de habilidades É verdade que o Pão vai enfrentar um garoto? Eu acho que o coitadinho vai sair frustrado O Pão vai tirar essa de letra Ele encarou e venceu 900 desafios Uma salva de palmas para o Mestre Pão Mestre Pão, Mestre Pão E aquele que vai perder é... Ah, esse garoto Será que o Pão vai vencer mais uma vez E mandar o oponente dele correndo pra casa? Bom, vamos descobrir Garoto, eu prometo que eu vou tentar entregar o jogo Mas não dá pra controlar minha genialidade Minhas mãos têm vontade própria Você ainda vai ter que se esforçar Ótimo, vamos começar Até que ele é competente Mas ele ainda não está à altura do Mestre Pão Ah! Ah, mas o que é isso? O que eles estão fazendo? Ah, meu amor Meu Deus, mas que coisa ruim Que fiasco, tá mojento Talvez eu ainda tenha uma chance Parece que o Pão decidiu se aliviar É uma escolha estranha Será a primeira vez que o Pão vai parar na privada? Opa, quebrou O Pão já não é mais o mesmo de antes Vai ver, ele perdeu o jeito O garotinho pode acabar vencendo Pai, eu vou vencer essa por você A sua barbearia Ah, o que é isso? Ah, 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 ah Ele fez de novo Quando tudo parecia ir por água abaixo Pão transformou sua criação em um lindo dragão dourado Ah, o que? Fala sério Como já era de se esperar O vencedor é O mestre Pão Meus parabéns Oi, pai, cheguei Filho, como foi na competição? Foi mal te decepcionar Eu fiz tudo o que eu pude, mas eu perdi Tá, tudo bem O que importa é que você se esforçou Ah, veio nos esforçar daqui? Me poupa, né? Por que faria isso? Uma pessoa comprou um prédio Ela que se vire contigo agora Um tal de senhor Pão Comprou esse lugar ontem Ele não se importa com seu atraso Ele disse que nem vai mais cobrar o aluguel Isso não me parece muito lucrativo Nossa, no começo eu achei que o senhor fosse perder Como o senhor teve a ideia de transformar o macaquinha num dragão dourado, mestre Pão? Não foi nada, aquilo foi moleza Só não entendi uma coisa Por que não deixou o garoto vencer pra ajudar o pai dele? Acha que vencer na trapaça deixaria ele feliz? Se quiser ser um bom barbeiro, ele vai ter que se esforçar Ele vai ter que aprender a lidar com a derrota Sempre se esforçando e aprendendo com os erros pra ficar melhor Isso é muito inspirador, mestre Pão O senhor é demais Ei, Pão! De novo? Ainda tá triste por ter perdido o desafio? Isso aí ainda vai ter volta Eu juro que vai Pode me desafiar o quanto quiser Não tem como vencer a habilidade Obrigado Muito obrigado, senhor Um dia eu vou retribuir a sua bondade É pra pagar com juros, hein? Eu ainda sou um pão de negócios Peraí, mestre Pão O senhor é demais Lága do meu pé Vai perturbar outra pessoa Histórias da culinária com o Wilk Biscoito de marinheiro Oi, pessoal! Aqui é o Wilk Vamos a mais uma história da culinária Vocês conhecem o biscoito de marinheiro? Esse é o pão da sobrevivência É um biscoitinho Mas de onde será que veio esse biscoito e quem o inventou? Os antigos egípcios comiam douha Um petisco crocante e seco de farinha ou painso Ele era perfeito pra viagens marítimas Porque demorava pra estragar Um dia, a receita foi levada pra Roma Onde era feita com água, sal e farinha Eles sovavam a massa E assavam duas vezes em fogo brando pra tirar a umidade Aí, tcharam! Um biscoito seco Chamado de butchelo Ele era duro, sem gosto e sinceramente nada bom Os soldados que comiam No século XV, as pessoas viajavam muito de navio Então precisavam de um alimento que durasse a viagem toda Foi aí que eles fizeram os biscoitos de bordo Esses biscoitos eram assados quatro vezes pra durarem ainda mais Mas com isso, eles ficavam ainda mais duros e crocantes Tanto que podiam quebrar dentes Nossa, eu tô cheio de fome Dá uma olhada na cozinha, deve ter alguma coisa lá Acho que só sobrou isso Poxa, mas que chato Toma Marinheiros tinham que quebrar os biscoitos com rochas e machados pra poder comer Isso que é biscoito duro Oficiais da Marinha Britânica molhavam os biscoitos ou cozinhavam como mingau pra comê-los No século XIX, a cultura ocidental chegou ao Japão E com ela veio o misterioso aperitivo O famoso biscoito de bordo Os japoneses decidiram fabricar os enormes biscoitos em pedaços menores E os chamaram de gong pao, pão seco O nome é uma combinação de seco em chinês e pão em português Esses biscoitos existem há milhares de anos, mas nunca tiveram gosto Eles eram assim há cem anos, há duzentos anos, há mil anos e até mesmo há dois mil anos É muito tempo sem gosto Bom, essa foi a história da culinária de hoje Obrigado por assistirem e até a próxima, pessoal!